Olá pessoal, eu sou a professora Nicole Alfaia da DogoMaker e seja muito bem-vindo a mais um tutorial. Hoje vamos montar um papercraft, uma atividade divertida e você só vai precisar de papel e alguns materiais simples. Além disso, você vai ver como essa atividade desenvolve habilidades importantes da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, como a concentração, a coordenação motora fina e a criatividade. Vamos começar? Para este papercraft, você vai precisar de tesoura sem ponta, uma cola em bastão ou cola branca, uma régua e esse modelo de papercraft que você pode baixar aqui na descrição. Agora que você tem todos os materiais, vamos começar? O primeiro passo é cortar todas as peças do seu papercraft. Com as peças já cortadas, vamos dobrar todas as peças seguindo as marcações do modelo. Pegue a régua para lhe auxiliar na hora de dobrar nas marcações. Com todas as peças cortadas e dobradas, vamos começar a montar. Para isso, aplique uma pequena quantidade de cola nas abas indicadas e pressione as peças juntas. A anteninha, tente cortar ao redor dela com cuidado para não quebrar. Espere alguns segundos para garantir que a cola seque bem antes de continuar. Depois que a cola secar, vá montando um no outro, colocando a cola nessas regiões aqui onde tem a estrela. Se inscreva no canal. E agora, com todas as peças montadas, seu papercraft está pronto. Você acabou de montar o seu papercraft. Espero que você tenha gostado e te espero no próximo tutorial. Tchau, tchau!